Pra você que assinou o Paramount Plus, mas por algum motivo quer cancelar o serviço, neste vídeo eu vou estar te explicando passo a passo como você vai fazer isso. E se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, se inscreva pra dessa forma você estar recebendo mais dicas como essa aqui. Também não se esqueça de deixar um like aí no vídeo pra poder ajudar na divulgação deste vídeo e do canal. E o meu nome é Jonas e você está no canal de testes. Bom, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é estar abrindo o aplicativo do Paramount Plus. Então eu vou estar abrindo o meu aqui. Agora com o aplicativo já aberto, a gente vai vir aqui no mais. Vai clicar aqui em conta e agora aqui na conta a gente vai clicar aqui em gerenciar a sua assinatura. Ele vai redirecionar a gente aqui pra parte dessas assinaturas dentro da Play Store. Mas como vocês estão vendo aí não aparece a assinatura do Paramount Plus. Tem um motivo pra essa assinatura não aparecer aqui. Pode ser que eu assinei pelo site do Paramount Plus. Daí não vai aparecer a assinatura aqui, eu vou ter que cancelar pelo site. A segunda opção seria a mais provável. Eu assinei num e-mail diferente da Play Store. Agora aqui novamente na Play Store eu vou estar clicando na minha foto. E vou estar mudando pra outro e-mail que eu acho que eu assinei o Paramount Plus. Agora eu vou vir novamente na minha foto. Vou vir em pagamentos e assinaturas. Vou clicar em assinaturas. E é dessa forma que você vai estar localizando a sua assinatura do Paramount Plus. Caso você tenha assinado por um e-mail diferente como eu. Então eu vou estar clicando em cima do Paramount Plus. Agora aqui em gerenciar a sua assinatura. Como vocês estão vendo aí, o meu próximo pagamento é dia 4 de junho. Eu sou assinante do serviço desde o dia 28 de maio de 2021. Eu vou estar fazendo o cancelamento do Paramount Plus antes do dia 4 de junho. Eu vou poder estar utilizando o serviço do Paramount Plus até dia 4 de junho. A partir dessa data eu não consigo ter mais acesso, pois eu cancelei a assinatura. Então eu vou vir aqui em cancelar a assinatura. Agora aqui ele quer saber qual é o motivo do cancelamento da sua assinatura. Aqui fica de cada um, beleza? Eu vou botar outros. Não vou estar especificando o motivo do cancelamento. Eu vou clicar em continuar. E agora aqui ele vai dar aquele aviso que eu expliquei para vocês antes de eu cancelar a assinatura. Então basta eu clicar aqui em cancelar a assinatura. E é dessa forma que você vai estar cancelando a sua assinatura do Paramount Plus pelo celular. Eu vou estar mostrando para vocês que eu ainda tenho acesso ao aplicativo. E como vocês estão vendo aí, eu consigo estar utilizando o serviço do Paramount Plus, pois eu cancelei a minha assinatura antes do dia 4 de junho. Então eu tenho até dia 4 de junho para estar assistindo mais algumas coisas dentro do Paramount Plus. Bom, mas esse aí era o vídeo que eu queria trazer aqui para vocês. Se ficou mais alguma dúvida sobre esse assunto, vocês podem estar deixando um comentário neste vídeo que eu vou estar tirando as suas dúvidas. E se esse vídeo te ajudou de igual maneira e você ainda não é inscrito, quem não é no canal, se inscreva para dessa forma você estar recebendo mais dicas como essa aqui. Também não se esqueça de deixar o like aí no vídeo para poder ajudar na divulgação deste vídeo e do canal. E de também estar me seguindo nas redes sociais. Os links vão estar na descrição do vídeo. Até o meu próximo vídeo e falou, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma